artigos de decoração, olha, iluminação, isso podia ser da chanel, hein, se, se, olha, nunca vi coisa tão diferente, nossa, isso não parece da abertura do fantástico de antigamente, muito legal, olha, é como se fosse um galho com rosas de cristal, uma menina do quadro de Velázquez, eu achei fashion, fashion do gás de formiga na mesa, né, não me gusta pagando como assim na cama, para quando estás enfermo, ah, também, ou será caro, se costa que eu quero, te parece, te gostaria? ostentação, ostentação, e aqui, e aqui, e aqui, oriente, bonito, hein, eu gostei, rinoceronte, que também está de moda, está na moda, está na moda, isso é ser criativo, isso é ser mais rococó, macho, imitando os candelabros de antes, que pesavam muito, esse já é azul, mas nenhum é de vidro, é de plástico, branquinho, e aí, e aí, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.